Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Pessoal, não será votado o 14º salário. O 14º salário não será votado e isso, sim, é uma boa notícia. Aí tem gente que nem olha a capa e nem escuta o que eu tenho para falar para vocês. Se você não me conhece, eu sou o Felipe Brito. Eu sou um dos autores do 14º salário. Nós estamos recebendo as informações, vamos ter uma reunião agora para tratar o 14º salário. E isso é uma boa notícia, que não vai ser votado. Aí vão falar que eu tenho uma bola de cristal. Pessoal, não é nada disso, nós estamos tendo reunião, nós estamos participando da elaboração do 14º salário. Nós fomos convidados, estamos indo para Brasília também agora, no dia 15, feriado, chega lá dia 15. Dia 16 nós vamos participar de audiências públicas lá em Brasília. Fomos convidados porque eu sou um dos autores, junto com meus amigos do 14º salário. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo o porquê que é muito bom que não vai ser votado agora. A gente tem aqui, abre a comissão aí. Não será votado na próxima quarta-feira, tá? Eu vou colocar aqui o representante do governo que estava lá em Brasília, estava lá na comissão e já falou, já afirmou. O governo já tem consenso do 14º salário. Só não vai ser do jeito que está lá no projeto, que seria aí em 3 parcelas. Isso aí já modificou. Ah, já vou abrir aqui para vocês, vou colocar o vídeo e depois dele eu vou explicar o porquê do motivo. Presta atenção, isso é muito importante, tá? O qual o motivo que não será votado e porquê isso é uma boa notícia, tá bom? Vou colocar aqui, ah, para agora aqui, olha aí, confere aí embaixo, botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, porque isso ajuda demais o crescimento do canal, isso traz força, isso ajuda a liberação do 14º salário, porque quanto mais... Por isso que a gente está aqui até agora, porque o canal está crescendo, vocês estão ajudando, vocês estão compartilhando, compartilha esse vídeo, explode esse vídeo de norte a sul, de leste a oeste, manda para todo o seu familiar agora, manda e justifica lá, pessoal, segue esse canal aí. Vamos fazer esse mutirão agora? Vamos fazer esse mutirão agora, junto comigo, eu posso confiar em você? Fala, comenta aqui, Felipe, eu acabei de compartilhar, você está vendo esse vídeo agora, comenta aqui no comentário assim, ó, eu já compartilhei para 10... Quantas pessoas você já compartilhou esse vídeo? Porque isso ajuda demais o canal a crescer, porque eles olham o nosso canal, vê que tem visibilidade e isso que aconteceu foi a pressão popular, que nós somos populares, a pressão popular que fez isso acontecer, e você vai ter a possibilidade, esse ano, segundo aí o próprio representante do governo, esse ano ainda, o 14º salário ser liberado, eu vou explicar o porquê que eu estou tão feliz que não vai ser votado o 14º salário na próxima audiência. Aqui, ó, a próxima audiência seria dia 3, tá? E olha aí, não está aqui na votação, ó, não está, pode abrir aqui, o nosso projeto não está na votação e o motivo vai te surpreender. Eu vou colocar o vídeo aqui do representante, fica aqui comigo que eu vou explicar para você porquê não vai ser votado e esse motivo aí é muito bom. Coloca aí, Cauã, o vídeo do representante do governo, junto com a presidente também da comissão, falando aí sobre o 14º salário, e eu vou explicar o porquê não vai ser votado e essa notícia é maravilhosa, bota aí. A questão não é pagar agora, todo mundo sabe, o governo entende, é consenso, que esse ano a crise está muito bruta e vai precisar realmente dar um 14º para o aposentado. Ele é representante do governo, sabe? Pode ser que ano que vem precise? Vamos discutir isso novamente. Mas cada movimento desse, nós estamos falando de 80 bilhões de reais. 80 bilhões de reais. Isso não é um troco de pão na padaria. E é claro que existe a sensibilização por isso, só que nós estamos ainda enfrentando a dificuldade de equalizar o Renda Brasil, fazer esse ajuste aí dos 400 reais do auxílio emergencial. Não conseguimos nem terminar essa discussão e nós já estamos colocando a questão 14º como algo, um dogma que não pode ser discutido. Não, nós já estamos discutindo e já se entende que existe, de fato, uma necessidade, e tem que ser feita esse ano, não há discussão quanto a isso. Agora, o projeto fala de quatro anos, pô. E aí, tem que apontar como é que vai pagar isso aí. E por que o nosso ilustre autor acha que daqui a quatro anos nós vamos precisar, dando o que dá, esse apoio para o aposentado, se a economia não pode andar sozinha. Se nós não vamos estar em outro patamar, se Deus quiser, nós já temos que estar numa outra situação econômica, da qual não se precise de caridade do Estado. que as pessoas possam, com a sua dignidade, produzir a sua própria renda, que é o que nós desejamos. Nós, como parlamentares, estamos aqui para promover, fomentar, que esse país consiga, a sua população, andar com as próprias pernas. E o Estado ajudar na medida em que as necessidades surjam. Mas nós não podemos ficar vivendo permanentemente em estado de calamidade e necessidade. Muito obrigado, senhora presidente. Exatamente isso que eu falei no meu momento aqui, que ninguém é contra a ideia em si. Nós temos que atender a tecnicidade. É isso aí, ela tinha falado que era contra, mas agora, como todo mundo foi a favor, ela foi a favor. Vamos lá, pessoal, vou explicar para você aqui agora o porquê da minha felicidade, da minha alegria. Pessoal, está criando uma comissão, um grupo para tratar, alinhar e já colocar o 14º em votação por unanimidade. Essa é uma estratégia. Vai ter uma reunião, vai se ajustar, não vai ser pago 3 anos, como foi feito no projeto. Com certeza, vai reduzir um pouquinho o valor também. Vai chegar um denominador comum, falar assim, vai pegar a liderança. É isso que vai acontecer, tá? É isso que já está acontecendo. Vai pegar a liderança, isso aqui está bom para você? Tem fonte de custeio? Tem. De onde vai sair? Achou a fonte de custeio? Já pega aqui, manda para a votação. Porque ali, lembra, quem lembra, comenta aqui embaixo, que eu falei que era a comissão mais importante. O que saiu dali? Essa comissão, pessoal, olha o nome da comissão. Comissão de Finanças e Tributação. Porque a partir dali, a partir de quando sair daqui dessa comissão, não tem como não aprovar. Por quê? Ali já aponta o dinheiro. Ali tem que apontar de onde vai sair a fonte. A comissão, a CJC, que ali julga se o projeto é institucional. Ele não vai julgar o mérito do valor. É constitucional um décimo quarto salário? É. Porque já tem o décimo terceiro previsto e já tem, é constitucional sim, ter um décimo quarto salário. Isso aí não tem o mérito. Ele só julga se é justo, se é legal ter um décimo quarto. E só isso. A comissão de Finanças, ela vai só apontar a verba, o dinheiro. Se tem ou não. Aprovou aqui, já não tem mais o que se discutir na CCJC. Não tem o que se discutir lá. Aprova lá e vai para o Senado direto. O importante é, bicameral. Bicameral. Projeto, esse projeto é bicameral. Passou na Câmara, são duas Câmaras, né? São duas casas, né? A casa, a primeira casa, que é a casa, casa iniciadora, né? Foi lá, esse projeto se iniciou na Câmara dos Deputados e vai para a casa revisora, que é o Senado Federal. Quando, se o projeto do Paim viesse do Senado, o Senado seria a casa iniciadora e, chegando na Câmara dos Deputados, seria a casa revisora. Então, vai só para passar por revisões. Mas qual o tipo de revisão? Vai ter emendas, pode colocar emendas, pode querer aumentar no Senado o valor do décimo quarto também, colocar mais anos. Mas, nós estamos indo para lá, para quando sair dessa casa aqui, com todo acordo, inclusive, vamos ser consultados. Como nós somos um dos autores do décimo quarto salário, somos um dos autores, nós vamos ser consultados também, vamos acertar aqui na comissão. E quando chegar no Senado, aprovar do jeito que está. Aprovar do jeito que saiu da Câmara. Porque já tem um acordo daqui, olha que importante, pessoal, o acordo daqui já teria o aval de Jair Bolsonaro. Mas, eu vou fazer outro vídeo, que esse está ficando muito longo. Tem quanto tempo esse vídeo aqui? Está muito grande? Nove minutos. Nove minutos é muito grande. Eu vou criar outro vídeo aqui, pessoal. Já se inscreve no canal no próximo vídeo. Eu vou trazer uma notícia que eu recebi aqui do governo, do governo. Ninguém me falou. Eu recebi diretamente de um assessor do governo. E eu trago uma excelente notícia para você nos próximos vídeos. Então, não perca. Por essa, ninguém esperava. Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Tchau, tchau.